Memórias Póstumas de Brascubas, de Machado de Assis. Estamos lendo o primeiro capítulo, Óbito do Autor. Este é o segundo vídeo. Então, terminamos o vídeo anterior. No meio do parágrafo depois de Morto, Morto dizia consigo. Vamos continuar dali. Morto, Morto dizia consigo. E a imaginação dela, como as cegonhas que um ilustre viajante viu desferirem o voo desde iliço às ribas africanas, sem embargo das ruínas e dos tempos, ou seja, não obstante das ruínas e dos tempos, a imaginação dessa senhora também voou, como essas cegonhas que esse viajante, vamos descobrir daqui a pouco quem é esse viajante, A imaginação dessa senhora também voou por sobre os destroços presentes até as ribas de uma África juvenil. Deixa lá ir. Lá iremos mais tarde. Lá iremos quando eu restituir, quando eu me restituir os primeiros anos, quando eu chegar à minha juventude, como estou indo de trás para frente, a gente vê o que ela está pensando, porque foi para essas bandas que ela foi. Então nós temos essa imagem bem nítida de cegonhas voando por sobre ruínas para a costa da África. E a imagem dela, a imaginação dela voando por sobre as ruínas, quais são as ruínas agora? A velhice, o fato de que tudo o que eles passaram juntos já acabou, nós não sabemos ainda o que eles passaram juntos, mas seguramente já sabemos que passaram algo juntos. Então a imaginação dela voa por sobre tudo isso para uma África juvenil. Então ela volta no tempo quando os dois eram jovens. No final, na sessão de digressão, digamos assim, eu converso um pouco mais sobre Pausanias, que é o escritor grego que mostra essa imagem, essa imagem que o Machado Assis tem em mente, que o narrador tem em mente quando descreve a imaginação da senhora. Então deixa lá, lá iremos mais tarde. Agora quero morrer tranquilamente, metodicamente, ouvindo os soluços das damas, as falas baixas dos homens, a chuva que tamborila nas folhas de tinhorão da chácara. Uma planta com uma folha bem grande. O som estrídulo, ou seja, agudo, de uma navalha que um amolador está afinando lá fora, a porta de um correeiro. Juro-lhes que essa orquestra da morte foi muito menos triste do que podia parecer. De certo ponto em diante, chegou a ser deliciosa. A vida estribuchava-me no peito com os ímpetos de vaga marinha, de onda do mar. Esvaia-se-me a consciência e eu descia a imobilidade física e moral. E o corpo fazia-se-me planta e pedra e lodo e coisa nenhuma. Cada vez mais rudimentar. O corpo se fazia planta, depois pedra e lodo e coisa alguma. Morri de uma pneumonia, mas se lhe disser que foi menos da pneumonia do que de uma ideia grandiosa e útil, a causa de minha morte, é possível que o leitor me não creia. E todavia é verdade. Morri de uma ideia. Vou expor-lhe sumariamente, ou seja, resumidamente, o caso. Julgue-o por si mesmo. E este é o fim deste capítulo. Vamos para algumas digressões de vocabulário. Primeiro de tudo, vamos falar sobre o Pausanias. Quem foi o Pausanias? Pausanias foi um geógrafo e viajante grego, autor da descrição da Grécia. Ele viveu de 115 a 180. Essa obra que ele escreveu, obra que presta um importante contributo para o conhecimento da Grécia Antiga, graças às suas descrições de localidades da Grécia Central e do Peloponeso. É interessante porque são vários livros e cada livro é uma região da África. Então, é daí que o Machado de Assis tirou essa ideia. E aí, o que é o iliço? Iliço. Eu confesso que é bem difícil achar informação em português. Então, eu achei em inglês. Então, é um rio em Atenas, na Grécia. Então, antigamente ele estava lá, conectado com outro rio e ele foi canalizado para o mar. It is now largely channeled underground. Hoje em dia, ele foi canalizado embaixo da terra. Though, as of June of 2019, there are plans to unearth the river. Então, quando esse artigo foi escrito, em 2019, haviam planos para trazer o rio novamente à superfície. Tem toda uma importância histórica também. Aí, eu coloquei a seguinte notinha ali. A descrição da Grécia, também conhecida em português como Viagem à Roda da Grécia, ou Itinerário da Grécia, é composta por dez livros. Isso falando do Pausanias. A obra teria sido escrita entre 160 a 176, sendo dirigida ao público da Grécia Antiga. O conteúdo da obra baseia-se em observações próprias do autor e na coletânea de informações presentes em obras de outros autores. Deve ser bem interessante ler o Pausanias. Bom, aí a gente viu que, sem embargo, também pode ser entretanto, não obstante. Tinhorão. Eu coloquei ali uma foto da Wikipédia mesmo. É uma planta bem bonita, tem umas folhas grandes assim. Na borda, eu acho que é verde, uma cor mais normal de planta, mas na parte de dentro, ela tem um vermelho bem vivo. As folhas são bem bonitas. Nós vimos também o som estrídulo. Que ou que se caracteriza pelo som agudo, ruidoso, penetrante. Por exemplo, nós podemos falar de voz estrídula. Ou, mais um exemplo, ouviram repentinamente um estrídulo. E aí lembre-se que correiro, porque a gente viu que tinha alguém ali afiando uma faca à porta de um correiro, é a pessoa que fabrica ou comercializa correias ou outros produtos que utilizam couro como matéria-prima. E a minha última observação é algo que eu esqueci de falar no vídeo anterior. Quando o narrador fala do Undiscovered Country, de Hamlet, ele está falando como, geralmente, as pessoas traduzem como o país desconhecido, né? Que é o além, o país desconhecido. Mas é interessante porque em inglês a gente poderia ter unknown, que ao pé da letra seria desconhecido. Non é conhecido, unknown é desconhecido, né? Undiscovered é como se fosse indescoberto, ainda não descoberto. Eu sei que a diferença é pouca, é sutil, mas olha que interessante, quando você fala que é um país que ainda não foi descoberto, todos vamos lá ter, desbravar esse país, né? Então todos um dia vamos descobrir esse país. Só que, por enquanto, ele ainda está por se descobrir.